Por um lado, ajuda a combater a crise de recrutamento de árbitros no futebol português. Por outro lado, cria uma oportunidade de emprego para os jogadores de futebol, na medida em que muitos deles passam dificuldades ou terminam carreira e querem continuar ligados ao futebol. Esta é uma via, um plano B, para fazer uma transição com estabilidade para uma profissão que é reconhecida e que também garante estabilidade financeira. Para os jogadores que queiram aderir a esta iniciativa, o podem fazer através das plataformas do sindicato. Já no próximo estágio dos jogadores vamos ter a oportunidade de implementar este curso. Atendendo à experiência que os jogadores têm do futebol e àquilo que representa a arbitragem e àquilo que pode ser a melhoria do futebol português, eu acho que é de dizer sim a esta iniciativa. Que deve ser a forma de trabalhar, ou seja, com a colaboração de todos, ajudando a arbitragem, com o conhecimento do jogo, com aquilo que são os intervenientes diretos e o conhecimento dos intervenientes diretos do jogo, também passarem esse conhecimento aos árbitros. Este protocolo visa também aquilo que é ajudar a colmatar um bocadinho aquilo que se vai passando por este país, que é algumas associações, ou muitas associações, acho que por vezes com falta de árbitros. Eu penso que isto pode ser uma porta interessante para aquilo que são os ex-jogadores. Daí termos também retirado o limite de idade para tirar este curso, exatamente, porque um jogador que acaba a sua carreira aos 34, 35 anos, até muitas das vezes aos 30 anos, pode ver aqui uma porta aberta para continuar ligado ao futebol e continuar a ajudar o futebol. Eu acho que é mais uma oportunidade e mais uma via de emprego. Eu acho que é tão importante e é um trabalho que nós temos a certeza que podemos fazer um bom trabalho, pela nossa experiência que nós passamos estes anos todos. Esta é uma carreira que, além de ter futuro, o jogador de futebol tem uma mais-valia, que é a experiência que acumulou ao longo da sua carreira e com isso dá-lhe ferramentas que pode fazer um bom trabalho. Eu acho que é tão importante e hoje em dia ser árbitro já é um prestígio. Eu penso que é uma mais-valia para todos, tanto para os jogadores como para nós árbitros. Nós cada vez temos menos árbitros, infelizmente. É bom os jogadores que terminam as suas carreiras poderem seguir no âmbito do que é o futebol, num outro papel, ainda em conta que eles até já têm conhecimento do que é o futebol jogado. Penso que é uma mais-valia porque eles vindo para a arbitragem não serão aqueles árbitros que irão simplesmente aplicar as leis de jogo. Irão conseguir aplicar as leis de jogo numa ótica de jogo. Então acho que isso é uma mais-valia, sem dúvida. Obrigado. 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 Obrigado.